Olá, seja bem-vindo. Ver traços de alguém que lhe seja familiar? E aqui, já imagina quem possa ser? Enquanto pensa nisso, quero dizer-lhe, conte com a sua participação neste programa. Comente, questione, participe você também. Coloque as suas questões aos nossos próximos convidados. A minha convidada de hoje é dona de uma voz inconfundível. De secretária numa estação de rádio, saltou para o palco do Casinto Estoril e desde então nunca mais parou de nos encantar. Ao longo de quase 25 anos de carreira, tem feito duetos com inúmeros artistas nacionais e internacionais. Tem ar e nome de guerreira, gosta de comer, gosta de sol, não passa sem a verdade e é obcecada pela justiça. Foi mãe de três filhos, os seus maiores tesouros. E olhando para ela, ninguém acredita que já é avó. E realmente ninguém acredita, Rita Guerra. Alguma pessoa se cruza contigo na rua e pensa que é possível tu já seres avó? As pessoas que sabem que sou, sim. Mas é muito genético, não? É genético. Ou é muito tratamento também? Não, é genético e é também uma questão de forma de estar. Tu conheces-me há muitos anos e sabes que eu sempre fui assim, muito extrovertida, bem disposta e jovial e brincalhona. E sou muito prática, sou uma pessoa muito prática. Tenho uma relação super aberta. Com a vida. Com a vida, com as pessoas, com as situações, com os meus filhos. Eu nunca estou há muitos anos, é verdade. E já lá vamos aos anos quando nos conhecemos. Mas antes disso, tu em miúda foste viver para os Açores? Fui. Como é que foi essa experiência de viver numa ilha? Ah, foi maravilhoso. Foi? Foi. Qual era a ilha em que viveste nos Açores? Na terceira. A terceira? Eu fui para a base das lajes, porque o meu pai é oficial da Força Aérea. Ah, pois já não está no ativo que tem 87 anos. Mas tem uns privilégios na base das lajes, nos supermercados com tudo quanto havia dos Estados Unidos. E, essencialmente, o melhor de tudo nesses supermercados eram as aparelhagens. Tenho lá umas colunas de 1.200 watts que me custaram 20 contos. Eu lembro-me de ir uma vez em miúda também a esse supermercado e ver coisas que não havia em Portugal. Não havia, não havia. Tenho vinis que comprei nessa altura, dos Foreigner, dos Kim Carnes, da Juice Newton, do Steve Miller. Ok, também não é complicado viver rodeada de mar e não ver mais nada. É, pá, é lindo. É lindo. Quem era a mim? Não, eu acho lindo ver, mas viver, não sei. Não, porque sabes-vos o quê? Porque nós na ilha tínhamos tudo. Tínhamos cinema, tínhamos piscina, tínhamos club de bowling, tínhamos rinho de patinagem. Andávamos de patins todas as noites. Andávamos de imenso bicicleta. Como sabes, o clima lá é maravilhoso. Tínhamos praia o ano inteiro. São as quatro estações num dia. As quatro estações num dia. O meu liceu tinha vista para o Monte Brasileiro, do heroísmo, e para o mar, que é um luxo. Estudaste lá até que ano? Eu estive lá dos 12 aos 16 anos. E, entretanto, voltaste para Lisboa. Voltei para Lisboa com muita pena minha. E continuaste a estudar? Foram os melhores anos da minha vida. Como é que foram esses anos, entretanto, depois, quando voltaste? Quando regressei, voltei a estudar à noite. Porque, entretanto, comecei a trabalhar... Secretária na Rádio Geste. Eu comecei um bocadinho mais tarde a trabalhar como secretária na Rádio Geste. Eu, nesta altura, estava a dar aulas de música num externato em Alfargito. Ah, portanto, já cantarolavas. Já cantarolavas. E mesmo nos Açores também? Nos Açores... Cantavas para os oficiais? Não, eu cantei uma vez para as mães americanas, no Clube de Oficiais Americanos, no Salão Lisboa, que era um salão enorme, com uma janela, parede a parede, do chão ao teto, com vista para a Praia da Vitória. Portanto, já nesta altura... Tinha um loucadinho de ver que tu... E era só eu que usava aquele piano. E foi lá que eu descobri que gostava desta coisa da voz com... Oh, Rita, por que nesta altura sonhavas com uma carreira na música? Eu, nesta altura, estudava piano. Eu fiz seis anos de piano e, quando fui para os Açores, estava no quarto ano. E ia muito para esse piano tocar, porque na casa onde nós estávamos, dentro da base, eu não tinha piano. E depois comecei a perceber que o que eu gostava mesmo era de cantar. E foi na base que eu juntei as duas coisas e pensei... Não, eu gostaria muito um dia... Então o que é que te fez ir para a secretária do Henrique Arsena Rádio Geste? Por que é que não seguiste esse sonho e tentaste logo... Minha Linda, eu saí dos Açores com 16 anos. E foi com 17 que fosse para a Rádio Geste? Eu fui para a Rádio Geste dos 16 para os 17... Não, dos 17 para os 18, porque estive ali um ano a dar aulas. E, entretanto, cantava nos barzinhos. É isso, está a chegar a altura em que nós nos conhecemos e eu lembro-me de ti a cantar nos Chafarix. Também. A Lisboa, também nessa altura. Muito tímida, muito linda, de cabelo, de cabelo muito curtinho. Usavas óculos na altura, certo? Sim, estava com um piano e enchias os Chafarix, porque tinhas uma voz que tens hoje, mas nessa altura não era conhecida. Foram tempos maravilhosos. Entretanto, foi também pela mão do Henrique que tu vais parar ao casinho de destruí-lo, que depois faz parte da tua vida durante uns anos. Durante metade da minha vida, praticamente. Eu tenho 45. E estive lá 20, 21 anos, por aí. Oh, Henrique, e como é que é todos os dias cantar a mesma coisa? A mesma coisa. Torna-se caçativo. É um bocado, é um bocado mesmo, são opções. Não, é um bocado mesmo que se passa no teatro, não é? Exatamente. Exatamente. As pessoas, no fundo, que estão na Broadway em musicais, estão 30 anos a fazer o mesmo. Pronto. Mas é que depois tens aquela condicionante de, se estás no palco, foram marcadas luzes, está marcada uma coreografia, estão estabelecidas marcações e tu tens que obedecer àquilo todas as noites. Ou seja, se te obedecer dançar um bocadinho, ou se te obedecer improvisar e cantar. E como é que tu te dás com essa rotina? Dei-me bem, é uma questão de mentalizar-se, que foi uma opção que tomaste. Tinha trabalho 365 ou 364 dias por ano, porque na época que nós nos conhecemos, nós não tínhamos dia de folga, só passados muitos anos aqui, só folgávamos no dia 24 de dezembro. Portanto, chovesse, fizesse sol, se tivesse a casa cheia ou se tivessem 4 pessoas, tínhamos que fazer o espetáculo. Mas hoje no tempo é uma época que guardas com enorme carinho, ou não? É uma época também que guardas com enorme carinho, fizeste muitos amigos, era a tua segunda casa. Era a minha segunda casa. Tenho muitas saudades dos contra-reios. O que é que compraste com o teu primeiro cachê, lembras-te? Com o teu primeiro cachê do Casino Estoril? Do Casino Estoril comprei um carro. Foi? Foi. Ah, mas isso não foi com o primeiro cachê, foi com um bar. O meu primeiro cachê, o meu primeiro cachê de todos foi nos Açores e comprei uns ténis da Nike. Ah, isso ainda nos Açores. Foi o cachê da noite, nessa tal noite. Nessa noite cantei para as mães, do dia da mãe americano. Foram 15 dólares e eu fui no dia seguinte ao PX comprar os meus primeiros ténis da Nike. Entretanto, lanças o teu primeiro álbum em 1990. Exatamente, pormenores sem a mínima importância. Exatamente. E a pormenores em que o Rui Veloso cantava contigo um... Fez vozes, tocou harmónica e tocou guitarra e assinou a composição. Porquê este nome, pormenores sem a mínima importância? Olha, porque foi... Porque havia pormenores na tua vida sem a mínima importância. Ah, isso há muitos. Sim. Tenho muitos pormenores. Tenho, tenho. Então não tenho. Todos nós temos pormenores sem a mínima importância. Não sei, pois, não sei se são pormenores para todos. Mas pronto, cada um saberá avaliar. Mas na altura era o tema mais forte, era o tema precisamente do Rui Veloso. Ele fez dois para esse álbum. O primeiro e o que fechava o CD, não, o álbum, o vinil. E era um tema diferente e arrojado. E a editora decidiu apostar nesse tema. E decidiu dar esse nome ao álbum. Eu nessa altura não tinha muito voto na matéria, estava completamente verde. E não me era permitido opinar muito. Entretanto, tu foste para um festival da canção. Fui a dois festivais. Foste a dois. O primeiro focaste em segundo lugar e depois convidaram-te para representar Portugal. Para representar Portugal na Eurovisão. Exatamente. E hoje em dia o festival da canção já não é a mesma coisa que era nessa altura. Não tem nada a ver. Nem festival, nem uma série de coisas. Mas foi uma boa experiência. Foi inesquecível. Foi inesquecível. Nunca tinha estado numa produção tão grande. Também era o meu amor inventado em mim, não é, Márcia Malete? Esse foi no festival cá. Mas na Eurovisão eu nunca tinha estado num sítio tão grande. Nunca. Nem nunca tinha estado com uma equipa tão grande e tão profissional. Entretanto, em 1993 fizeste as canções do século, que foi uma coisa que deu muito para falar e que te deve ter dado um enorme prazer. Tens. Nunca mais viste a Helena D'Água e a Helena Vieira. Falámos muito ao telefone. Olha, a Helena Vieira está a viver no Algarve. Está em Lulé. Foi para lá com a mãe. A mãe dela, curiosamente, trabalhou com o meu pai no Estado-Maior da Força Aérea. Giro. Depois há aqui umas... Estes são por nós. Os tais por nós, mas estes são interessantes. E a Helena D'Água. Às vezes falo com ela ou por telefone ou no Facebook. Ela está a viver perto de óbitos. Portanto... Tu trabalhas muito com outros artistas. Gosto imenso. É uma marca de registro tua, não é? Agora. Registro de marca. Nacionais e internacionais até. Recentemente fizeste uma coisa com o Ronan Keating. Conta lá. Fiz. Mas o Ronan veio... Ele tem uma casa no Algarve, também, à semelhança do Cliff Richard. E tinha um álbum novo para promover. E em cada país pelo qual passava para fazer promoção, escolheu uma cantora desse país para gravar a mesma canção. Mas como é que ele escolhia? Davam-lhe... Mostravam-lhe várias e ele depois escolheu? Numos casos pedia um leque de artistas que tivessem a ver com aquele tipo de música e com aquele tipo de timbre que ele procurava. No meu caso, como ele estava cá, na casa dele, viu-me na televisão e telefonou e disse Eu quero esta cantora. É esta que eu quero. E como é que foi essa? Ah, foi uma experiência maravilhosa. Eu gravei já com a voz dele. Ele gravou... Posta. Sim, ele gravou fora. E eu gravei já com a voz dele gravada. Mas depois tivemos a apresentação, cantámos ao vivo no Herman. E depois também tiveste outro Michael Bolton convidou-se. Foi... Isso. Isso. E é uma coisa... Para já o Michael Bolton não. O Michael Bolton. O Michael Bolton. Eu disse-lhe, tu não imaginas a quantidade de vezes. Já ficava curto já. Já ficava curto. De variados motivos. Mas sempre, sempre com a garra que a caracteriza. Tudo que eu te dou, tu me dás a mim. Foi o colega do Colégio Militar do meu irmão Pedro. Foi. Não creio. Não, porque esteve aqui. Hã? Esteve aqui. Ah, esteve aqui. O Ernesto. Grande compositor. Ai, eu gostei tanto disto. Estou-me a arrepiar. Sou os coivalinhos. Mandou-me um mail a seguir. Fede. Estou-me a vir à estrela. Estou-me a vir à estrela. Estadinha. Ah, tu me parece um tazado. Estadinha. Música Já estávamos quase a avançar as duas. Tu estávamos quase, eu já estava mesmo. Oh Rita, tu com o Beto gravaste Brincando com o Fonco. Foi um enorme... Foi um sucesso inesperadíssimo. Ias-me perguntar mais uma coisa, desculpa. Não, não. Ah, que fez parte da banda sonora de Queridas Feras. E o Beto fez parte da tua vida? Fez, eu e o Beto. Começámos uma relação profissional, houve uma empatia imediata de feitivos e nós dávamos lindamente, éramos como irmãos. Não havia dia que não nos falássemos ao telefone. O Beto morreu há dois anos, com um AVC. E surgiu este sucesso inesperado, que era uma maquete, nem sequer era um produto final. Na altura, estava a passar em Portugal uma novela brasileira, que se chamava Louco Amor. Louco Amor, não é o que passa agora. Desculpa, Puro Amor. E procuraram uma canção interpretada por portugueses que pudesse ser o genérico final da novela. E porque, precisamente neste referão, nós dizemos, das palavras tontas que dissemos, Puro Amor, foram buscar o referão desta canção para fechar a novela brasileira. E, de repente, tornou-se um êxito enorme e é uma canção que ainda hoje sempre nos acompanhou e ainda hoje nos meus conceitos me acompanha. Ainda hoje, quando entras no palco, te lembras do Beto? Lembro-me. Quando gravas um tema, quando gravas um disco, quando... Eu lembro-me sempre das pessoas boas na minha vida. As que estão cá e as que não estão. Há momentos específicos em que, quando canto esta canção, obviamente que me lembro dele. E há alturas, alguns temas, algumas canções mais especiais que me fazem lembrar dele. Porque são canções que eu tenho a certeza que ele gostaria de ter gravado comigo ou que iria gostar muito de ouvir. Rita, tu tens muitos fãs. Imensos fãs. Como é que é a tua relação com os fãs? A minha relação com os fãs é extremamente salutar ou saudável. É uma relação que eu alimento e faço questão que seja feita por mim e não por alguém que se faz passar por mim. Ou seja, eu tomo conta do meu Facebook. Isso é recente, não é? É, tem meses. Tem meses. E respondes a todas as mensagens? Eu tenho, eu posso dizer que tenho uma média, tenho algumas dezenas diariamente a entrar. Quando posso, sou capaz de estar três ou quatro horas a responder. Mas respondo todas. E ficas amiga de muitos fãs? Fico. Reencontro algumas pessoas. Depois há outras que são muito assíduas. Agora, de repente ganhei um lote enorme deles porque fiz-me sócia do clube da PCX, porque eu agora tenho uma mota também. E então sou PCXista. Agora sou motoqueira. Sou motoqueira. E juntei-me ao clube de PCXistas e vou... e aumentei o meu leque de fãs. Agora nós temos aqui uma fã que é a que virou tua amiga, a Vera Castanheira. Ah, Vera! Tem o meu nome tatuado no pulso. Não. Tem? É sério? É sério? É sério? Espera, é que você sabe o que quis contar. Que lindo maluca. Minha querida. Pois esta é uma das que ia assistir e que agora... Pronto. Mas eu quero saber essa história toda. Antes de nada. Olha, minha mãe, estou a pulseira que me deste. Tens o nome da Rita tatuado no... Tenho. Ah. Estou de mal. E tenho uma frase... Isso é amor. Isso é coisa... Não é? Obviamente mesmo. Eu só não tatuo o nome das pessoas que eu gosto, porque eu já não tenho muito espaço. Pronto. A Rita tem as costas cheias de tatuados. É verdade, é verdade. Há quem não goste, mas pronto, gostos ou gostos. Claro. Então, tudo bem. Contem-lá, como é que vocês me conheceram? Antes de mais nada, muito obrigada. A Vera veio de Fátima para estar aqui. Ela veio de Fátima a todo mundo. Para todo lado. Porque fã que é fã faz isto. Fã que é fã faz isto, é verdade. Mas é uma fã... É uma fã... Para além de ser fã e amiga, é uma excelente fotógrafa. Eu sei que a Vera o ano passado fez 1600 quilómetros em dois dias. Para ver a Rita em concertos diferentes. Sim. Ela é maluca. Mas como é que isso começou, Vera? Como é que se tornou a fã da Rita? Eu já gostava da Rita há muito... Está aqui a noivata. Ela vem de Fátima, Rita. Eu já a conhecia quando gostava da Rita já há muito tempo. E uma vez decidi ir à internet, procurar no Google, onde é que ela ia ter... Mas eu não a conhecia. Entretanto, apareceu o entroncamento, que era partindo de onde eu moro. E então decidi ir com a minha mãe lá. A partir daí, tenho ido a todos os concertos. A todos os concertos, menos nos estrangeiros. Olha, e daí para se tornarem amigas, como é que foi? Como é que ia acontecer? Uma coisa é ser fã, acompanhar, ver... Outra coisa é, hoje em dia vocês são amigas. Sim. Sim, nós temos um grupo de fãs mais próximos e assíduos. Essencialmente são as pessoas normais, não é? Sim. Temos os gostos em comum. Damos-nos muito bem. Há fãs que estão mais assiduamente e que sabem estar e que sabem o seu espaço, sabem quando podem se aproximar. A Vera, a Sofia, o Ricardo... Oh Rita, mas tu, eu sei que tu frequentemente convidas depois dos concertos alguns fãs, assim, para irem beber um copo, para jantar... Eu não sou muito de ir beber copos. O que nós fazemos é sempre a seguir aos concertos... Não tens medo que te possa acontecer um episódio menos, enfim, menos feliz. Eu, tipo, fiquei aborrecida porque estava uma rapariga que, não sei se temos uma rapariga que estava com um bebê e a pai com um mês. Eu acho uma agressividade, uma agressão muito grande e responsabilidade. Perdoem-me dizer isto, mas eu acho que não se levam... Uma criança com um mês, com um decibéis. Com rapariga, com tudo, com barulho, com frio. E depois, ela queria, porque queria que eu tirasse uma fotografia com o bebê ao colo. O bebê estava a dormir, aconchicadíssimo, mas disse, desculpa, mas eu não vou acordar o teu bebê, então eu não vou permitir que acordes o teu bebê para tirar uma fotografia ao meu colo. Pois, isso deixa de ser raciocínio. E ela queria-se virar. Hum, bem. Que isso vai ter? Porque tu não quiseste. Ficou muito chateada. Vocês também foram assistir juntas a um concerto do Brown and Keating. Sim. Conta lá, estamos a Cascais, combinámos, olha, eu vou ver o Brown and Keating, tenho que ir falar com ele. Tínhamos um concerto e combinámos. Então, estávamos num concerto encarnido e a Rita disse que ele ia cantar aqui em Cascais. Então, combinámos o tal grupo de amigos com a Rita e fomos ao concerto. A assistir ao concerto. E tu todos os dias tentas ter contato com a Rita, nem que seja através da página da Ado ou Facebook? Sim, todos os dias. Todos os dias. Não consigo. Mas nem todos os dias falamos. Não, isso não, mas... Lá está outra coisa a soltar. Às vezes vejo que a Veirinha passou lá e pôs um like ou qualquer coisa. Às vezes até podes não estar all night, mas eu vou lá sempre. Estou a minha querida beijoca para ti e para a tua grande mamã, a Leonor. E às vezes nem é em real time. Claro. É desfazada. Mas há aqueles que estão lá sempre. Oh Vera, eu interrompi. Estavas a contar a história do concerto do Brown and Keating. Estamos. Pronto, fomos ao concerto. Depois tivemos assim um bocadinho a ouvir. Depois, entretanto... Fomos ao cinema. Fomos a minha primeira vez no cinema. Nunca tinha ido ao cinema. Não. Não. Nunca. Foi agora este verão, em agosto. Foi? Em agosto. E porquê? E porquê que tu tens essa mobilidade toda que vens de Fátima aqui no Instagram, porquê que nunca tinhas ido ao cinema? Nunca calhou. Percebe? Não. É fantástico. É fantástico. A minha vida também é um bocado de trabalho e então não tinha assim muitos amigos. A oportunidade de ter conhecido a Rita também me... Alargou. Deu-me assim mais... Pronto, conhecer outras pessoas, sítios diferentes. E então agora em agosto tive a oportunidade de ir a minha primeira vez ao cinema. Com a Rita. E com o... É bom viver em Fátima. A Fátima tem cinemas, entretanto. Eu não sou mesmo de Fátima. Sou de uma localidade ali pertinho. Portanto, eu até se for uma vez ou duas a Fátima, mesmo ao Santuário, por antes, se calhar é muito. Mas, pronto, é bom se sentir ali. Diz-me uma coisa, Vera. A Rita é a única cantora, a única artista de quem tu és verdadeiramente fã ou há mais? Há mais. Eu gostava muito do Beto e, infelizmente, não tive a oportunidade de o conhecer aí ou como tive de conhecer a Rita, mas... Mas, sei lá, estás lá um póster muito grande com nós os dois. Sim. Gigante. Pronto, mas, entretanto, é assim. Gosto de outros artistas, mas focalizo-me mais na Rita e no Beto. Tu és muito ativa no Facebook, quem tu és lá no Tinha Gita. Todos os dias você... Mas, por exemplo, tu vês que um fã me pôs um like e fazes questão de dizer que viste esse like? Não, é assim, há os likes, há os gostos, depois quando há mensagens... Gostos dos likes é a mesma coisa. Desculpa, há um simples like, não é? E depois há as pessoas que deixam um comentário. Uma coisa é fazer um like. Outra coisa é fazer um comentário. E a esses comentários tu respondes. Alguns deles eu respondo, é, alguns desses eu respondo, mas depois em mensagens privadas que não estão lá, eu recebo as mensagens das mais variadas localidades do globo, assim como os próprios likes. Eu tenho likes do Brasil, da Polónia, do Canadá, etc. Mas há pessoas que me escrevem pelos mais variados assuntos, em privado. E esse eu tenho mesmo que responder. Os outros são opcionais. Foram ali, escolheram ir ali, puseram like, ou deixaram aqui girar, gostei muito, etc. Aí será mais, fica ao meu critério ir responder, fazer também o comentário ou não. Mas os privados, normalmente, ou é como é que eu posso engordar, que é o meu caso. Porque eu tenho tendência para emagrecer, como tu sabes. Portanto, eu tenho alguns segredos para engordar ou para não emagrecer. Outras pessoas que dizem, Rita, vou buscar em si força para me aguentar, não é fácil. Eu não tenho muitos amigos, a minha família está contra mim, a quem é que eu me agarro. Há uma relação um pouco mais próxima, íntima, com algumas pessoas, que se calhar só lhes respondo uma ou duas vezes, mas faço questão de responder. Rita, tal como tu, Facebook e faça as perguntas que gostaria de ver respondidas pelos nossos convidados. E já temos aqui algumas perguntas para ti, na nossa página. Então, a Marisa Domingues pergunta, é adepta da cirurgia estética, o que é que mudava no seu corpo? Sou adepta. Já fizeste alguma? Já. Já? Já. Podemos saber ou não? Podemos. Toda a gente sabe. O peito. Eu tratei do meu peito, porque tinha o peito completamente descaído, partido, vazio, depois de ter tido dois filhos. E não ficaste com muitas cicatrizes ou enxestes? Nenhuma. Não há? Cicatrizes nenhuma. Eu tinha, com 13, 14 anos, tinha um peito... Grande. Grande. Grande, do tamanho que está. E é muito mau para uma mulher, mais a mais, no campo artístico, onde temos que estar no palco. Temos que estar, sabe, que também vive muito da imagem. Mas, essencialmente, como mulher, mesmo perante o parceiro, sentia-me mal. Houve uma altura que eu pisei 45 quilos e que estava mesmo a entrar em depressão. E uma das coisas que o médico me aconselhou foi precisamente... E, entretanto, tiveste uma filha depois de ter exposto o peito. E amamentei. E foi fantástico. Está tudo no lugar. Está tudo certo. Está tudo em pecado. E foi a única operação plástica que fizeste ou já fizeste mais? O que eu fiz, mas isso, pronto, é uma plástica por obrigação, não é? Quando ia fazer o concerto com o Beto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, decidi ir um bocadinho mais cedo, ou calhou-se já mais cedo, e houve um acidente, levei com uma trave no nariz e o nariz veio-me parar ao canto do olho. Levei com uma trave assim de baixo para cima e... Partiste o nariz, portanto? Pois. Mas partiu só num sítio, como as fins. Está a ver? E então fui para o Hospital de São José e foi só uma... Foi uma operação de 5 minutos. Foi só pôr no sítio outra vez. Ah, mas deu ou não? O pós-operatório foi horrível. Dizem que quando se parte o nariz, depois tem que se partir mais para se arranjar. Depois. Não é? Está, doutor. Eu também já parti. Também já parti. E eu disse, se doutor, não, não, não. Prefiro ter outro filho do que ter o pós-operatório disto outra vez. Não. Acho que é uma coisa real. Vamos à próxima pergunta? Vamos, vamos, querida. Rubensilva, depois de um casamento rápido, já tem o coração aberto para amar? Eu tenho sempre o coração aberto para amar. É verdade. Estás sempre disponível para amar. Eu sou uma amante da vida. Sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa super sociável, acho. Se diz o contrário, eu lembro-vos. Eu sou uma pessoa muito próxima. Tens 45 anos, como disseste há pouco. E lembro-me, neste casamento que o Ruben estava a falar aqui no Facebook, foi um casamento rápido. Obviamente, quando tu te casaste com o António Pedro Sardeira, não foi a pensar que durava só uns meses. Obviamente. Obviamente. Não sou maluca. Mas aos 45 anos, como é que faz o engano dessa maneira? Oh, linda, porque... Como? Porque acontece. Porque acontece. Porque acreditamos. Cada vez que falhas um casamento, sentes que é um projeto falhado. Eu acho que eu sou muito otimista. Eu, em vez de encarar como um projeto falhado, obviamente, ninguém gosta de ser infeliz e ninguém gosta de que a vida corra mal. Mas, essencialmente, eu mentalizo-me que se não funcionou é porque era para não funcionar. E, sobretudo, queres ser feliz. E queres ser feliz. Ser feliz é um direito que assista a todos, eu não abdico dele. E digo-te uma coisa, Filipe. Sabes, já me conheces, eu sou uma pessoa muito decidida e falo sempre... Assumo tudo aquilo que faço. Eu prefiro mil vezes. Eu sei que há pessoas que me condenam por ter se acusado uma vez, duas vezes, ter um visitante. Isso não, ninguém tem nada a condenar. Pronto, mas eu sei o que é chegar ao Face e, às vezes, ler algumas coisas desagradáveis. Mas, pronto. E sei o que é a imprensa. A dita imprensa. Cor de rote. Dita, sim. Alguma. Alguma. Pois, alguma. Alguma. O que é que eu te digo? Eu prefiro viver de consciência tranquila comigo mesma. E quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu estou-me nas tintas. Se as pessoas acham mal que eu tenha casado duas ou três vezes ou que tenha tido mais namorados ou não. Claro. Eu sou figura pública. Obviamente, toda a minha vida está mais exposta, infelizmente, do que a vida das pessoas que não têm esta exposição. Ou que não têm uma profissão tão exposta. A verdade é que eu conheço muita gente que vive infeliz, que vive casamentos falhados por vergonha. De fachada. De fachada. Ou porque não têm coragem para dizer que não. Ou porque não têm estrutura familiar para dizer que não. Ou porque não têm estrutura de espalha. Às vezes, para serem independentes. Para serem independentes. É assim, tudo aquilo que me faça mal, seja o que for, eu ponho parte. Já estás divorciada, Rita? Não. Ainda não. Tu conheceste, Vera, o António e o Pedro? Sim. Tu é um marido de Rita. Conheci. Conheci. Tive várias vezes com ele. Também eras fã dele, porque ele é ator, não é? Conhecido, eras fã dele ou não? Sim, admirava o trabalho dele, mas não era assim muito fã. E ficas magoada quando fazes a mala à Rita? Fico. Ficas. Muito. Quem é amigo? Claro. Sentiste? Sofre os nossos olhos, mãe. Até mesmo passando no Face e ver certos comentários, dá vontade de apretar. Tu respondes às vezes a esses comentários? Não, não dás confiança? Não. Vamos à próxima pergunta. A Cátia Noronha pergunta. Arrepende-se de ter feito alguma coisa na sua vida? Sim e não. Ou seja, sente que a nossa vida... Virei, deixa-me ver. Eu gosto muito de ser como sou. Gosto muito de ser quem sou. Gosto de ser a Rita Guerra. Gosto de ser... Gosto de mim. Gosto de mim. Gosto de ser a Rita Guerra. Gosto de fazer o que faço. Gosto de ter os amigos que tenho. E gostas de já ter tido os casamentos que tiveste, os filhos que tens. Só tenho pena de já estar nos 45. Ou seja, isto poderia ter acontecido. Perceber. Prontos. Mas cá estou-me disposta. E estás pronta. Amanhã se te apaixonasses, voltareis a casar de caras? Pá. Desculpa este pá. Isto é porque nós nos conhecemos há muitos anos. Eu acho que isto é completamente secundário. Estás a ver. Neste... Não sei se é porque... Não sei agora, Rita. Se eu te afundasse a coisa, tu ias perceber. Mas isto agora não interessa nada. Não interessa nada. Posso dizer-te que para mim o facto de casar, hoje em dia, na minha cabeça, é completamente secundário. O importante é as pessoas estarem porque querem, de forma verdadeira. É mais. Foi o caso da Vera aqui. Estava porque queria e veio de fato uma obrigada, Vera. És a mãe por esta viagem. E até à próxima. Ok. Obrigada. Eu também. Obrigada. Obrigada. Lindinha, vais lá ver. Não vais? Claro. Oh, Rita, tu és uma mulher mística, não és? Sou mística. Não. Não sei. Achas? Não sei. Acho um bocadinho. É? É. Não és? Sou. Talvez. Olha lá. Mas quando, por exemplo, quando tens um desafio grande na vida, quando... Adoro desafios. Não. Mas espera aí. Deixa eu te perguntar. Quando tens um desafio grande na vida, quando alguma coisa não te corre, pelo melhor, nem que seja um amor, procuras uma vidente, procuraste uma bruxa alguma vez na tua vida? Bruxas, não. Sabes que eu tenho um grande respeito pela... 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 Por essa... Sim... Não vou chamar assim, se eu vou... Por essa maneira de olhar para as coisas. Sabes que nós temos aqui no programa uma rúbrica com uma mãe de santo que deita búzios e ela vai deitar os búzios. Está bem? Está bem. Então, Mãe Paula, vamos a isso. Olá, Mãe Paula. Olá. Bem, com a Rita, temos que começar pelo amor, porque não é um que lhe tem corrido melhor na vida. Também não é a minha maior preocupação. Está bem, está bem. Tem outras coisas. Mas vamos cá ver, vamos cá ver o que é que os búzios têm para dizer. Vamos ver o que é que os búzios têm para dizer. Vamos ver o que é que os búzios dizem primeiro, não é? Em relação ao amor. É o amor. É. Ai, desculpe. Não, temos que começar com o amor. Vamos agora. Não é nem que tu sabes escolher os caminhos que quer. Há umas ocasiões que ela escolhe, dá certo. Outras que não dão a Rita. É uma pessoa decisiva e sabe bem os caminhos que escolhe. Sou de acordo plenamente e o jogo diz que ela está correta. Se não dá, não vale a pena enrolar. É pôr as malinhas à porta e dizer, acabou, foi lindo, enquanto durou. Está certo, está correto. Mas no futuro ainda há de ter amores, coisas maravilhosas, coisas boas. Amores, muitos mais outra vez. Amores, ela tem todos. Escuta, amor é uma maneira de se falar. Está a falar no amor, 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 viver. Mas ainda vem outros filhos junto ao meu, não. Já não, a Rita tem que ter que ser. A Rita não quer filhos. Claro. Agora. Não, já não, já não. Não. Há dados para tudo. Já chega. O karma dela para ter filhos já passou. Já era. Não é porque ela não possa ter, é porque ela não quer. E trabalho, e trabalho. Trabalho, ela é uma pessoa com muito trabalho. Isso é que eu gosto. Isso é que é a parte minha. Na crise é de santo. Duvido que tu fosses consultar uma mãe de santo para saber que trabalho. Só disso não. Mas também queria. Doutras coisas. Começarias. Mas quase sempre é tudo sempre pelo primeiro trabalho. Eu iria para o trabalho primeiro. E depois é o amor. É assim, há um projeto grande. Grande vai ser um projeto grande. Isso, mas cabe assim dizer a quem quiser dizer que vai ser uma coisa muito fantástica. Olha-se. Mas quanto? É breve. Até o ano que vai, ela está no ar. Está ali. Mesmo aqui substituir para já, quero que seja um projeto. Não, não. É uma coisa gira, é uma coisa que toda a gente vai gostar. Aliás, o que ela faz, as pessoas gostam, ela em si tem um carisma, tem uma luz, uma luz boa, uma luz paz. E esse projeto é em Portugal, obviamente. É em Portugal, mas isto tem perninhas para andar para onde ela quiser. Olha lá isso, obviamente, por aqui. Mas para andar pelos palos, porque tu cantas em português. Pois, ela canta bem em inglês. Ela canta bem em inglês. Línguas rapazes. Ela consegue... São em português, verdade? Pois, mas ela vai ter aqui uma mãozinha de alguém muito especial. E essa alguém muito especial... Uma mãozinha de alguém muito especial? Sim, estamos a falar da parte terrena. O que é que é isso? Estava a falar na parte terrena. Giro. Não, a parte terrena, porque assim, há a parte espiritual e há a parte terrena. E ela sabe que isso existe. Ela sabe... Pois, ela sabe mais com isso. Ela sabe com quem. Ela se aconselha diariamente. E ela sabe com quem. Ela deve partilhar as boas e mares momentos. Ela sabe que as pessoas estão ali. Ela tem sinais disso. Muito bem. Muito obrigada, mãe Paula. E até à próxima. Muito obrigada. Eu também. Foi um prazer. Rita, tens três filhos. Aliás, estavas aqui a dizer à mãe Paula que quando vais consultar alguém, que perguntas, primeiro a profissão, depois os teus filhos e depois então é que vem o amor. Portanto, os teus filhos... Os teus meus filhos e o meu pai. E o teu pai. O teu pai é muito importante para ti também. O meu pai é muito importante para mim. Porquê? O meu pai é o homem que eu mais admiro. O meu pai é um homem incomparável. Foi um pai e é um pai extremoso. Foi um marido maravilhoso. Até a minha mãe falecer. Tu procuras o teu pai num homem? Não. De tudo. Não? Não. Mas é que falas. Para o meu pai, tenho um meu pai. Ponto. Eu num homem, num homem, eu acho que essencialmente num parceiro deve-se ter alguém que esteja ao nosso lado. Não alguém que esteja acima ou que esteja abaixo. Rita Guerra não passa sem a família. Será que é recíproco? Tenho a certeza que sim. Raul e Diogo digam de vossa justiça. Não sabes que eu estou aqui, eu supostamente fugi de casa só para viver com amigos, mas vim para fazer isto, é para fazer uma surpresa. Ela com 5, 6 anos e apropriada. Sumia para cima do banco e podia ser atrautear músicas que ela imaginava. Gosto imenso de ti como mãe, porque acho que estás sempre presente e sempre me ajudaste em tudo o que eu queria. Uma mulher adulta, lutadora, muito lutadora, trabalha intensamente. Sempre me apoiaste nos manchões. Incapaz de deixar de cumprir qualquer compromisso para que se tenha comprometido. Penso que tens uma das carreiras mais fabulosas de Portugal. Com os seus 14, 15 anos, vivo a primeiro de canto. Tens um repertório muito completo e consegues tocar em tantas pessoas de diferentes etnias, idades. Foi um espetáculo que eu estive ali, gostei imenso. Faz questão de cantar com uma fotografia da mãe, em cima do piano. É assim, eu não gosto muito de viver contigo, és um bocado chato. Estás sempre, pá, estás aqui, eu é que sou desarrumado. É que sou arrumado em casa, estás sempre a desarrumar as minhas coisas, tipo, coisas assim não funcionam. Não, agora foi uma brincadeira. Acabámos por ter que apoiá-la numa vocação que espontaneamente se apresentou e que valia a pena. Gosto muito de viver contigo, além de ser minha mãe, és minha amiga. A característica dela é o ser afado, amável. Posso contar-te tudo, conto-te-as-me tudo a mim. Não temos segredos entre nós. Deixou sempre simpatias por onde passou. Vou estar sempre presente, vou estar sempre ao teu lado, para te apoiar-me tudo o que seja preciso. Espero que sejas muito feliz e eu vou fazer por isso. Um beijinho é muito bonito. Isso não vale. Que bom, aqui os teus dois ídolos, ou pelo menos. É mesmo. O outro filho não pôde estar neste vídeo e a pequenina é muito pequenina. A Madalena é muito segura. Obrigada. Obrigada. Conta-nos lá como é que é a tua relação. Ele dizia aqui que eras mãe e amiga, é verdade? É verdade, é verdade. O Diogo partilha tudo comigo, toma a iniciativa. Eu gosto muito de estar em casa, gosto muito dos meus amigos, gosto muito de poder estar com o meu pai. Mas não gostas de ir e voltar? Gosto de ir e voltar, mas eu gosto muito da minha casa. Gostas de receber pessoas? Gosto de receber pessoas. Gostas de ter os teus amigos? Gostas de ter uma esplanada, com os poderes, embora todos até ali à praia da poça... Pois é, tu adoras praia. Não vives sem praia. Mar. Não sou muito de fazer malas, eu odeio fazer malas, eu teio e detesto. Mas gostas de olhar para o mar? Gosto de ouvir o mar, gosto de olhar para o mar, gosto muito de poder estar numa esplanada, ou beber uma meia de leite, ou beber uma água, ou beber um tango, ou adoro tangos. Ah, sabes o quê? Cerveja com groselha. Eu sei, muito bom. E gosto de estar ou sozinha ou acompanhada, gosto muito de solo, e gosto de poder ouvir o mar. E andas todos os dias no pardão ali em Carcavelos, quilómetros. Mas isso também não é para manter a linha. Tu dizes que... Praia das aruginhas até cascais e voltares. Exatamente. Sempre para ouvir música. Eu também faço isso muitas vezes, nunca me cruzei contigo, devo fazer mais cedo do que tu. Se calhar. Mas tu dizes que não tens nenhuma dificuldade, tens dificuldade em... Em... Em emagrecer. Eu tenho imensa facilidade em emagrecer. Imensa facilidade, tens dificuldade em engordar. Isso é... Porquê que faz isso? Não é para manter a linha? Não é para... Não, eu caminho porque me faz bem ao espírito, faz-me bem à alma, porque estou a ver uma paisagem que me acalma, que me faz bem. Faz-me bem. Porque são... É um percurso que eu faço desde bebê, porque eu passei a minha infância em São João de Estoril, a Praia da Azaruginha era a praia para onde nós íamos desde que eu nasci. Praia da Azaruginha, Praia da Poça, o meu pai foi presidente ali de... Foi presidente dos bombeiros de Estoril durante 30 anos. Foi lá que eu comecei a fazer bali, comecei a fazer natação.